é um bicho bem perto de mim é louco meu Deus é louco é louco eu quero ver eu quero ver mas eu preciso de aula Beatriz você também eu caí pronto da outra vez eu fala fortnightinhos fortnightinhas aqui quem fala Renata e aqui Beatriz e hoje galera o que que a gente vai jogar Beatriz fortnight fortnight vamos embora sim pense num gameplay bom esse é ó a gente é assim que gosta é impressionante a quantidade de gente que gosta desse gameplay Play quase não saquei vamos lá são demais apertar YY rápido não mente se fosse o que eu prometo o que você promete a gente não sabe mas o que vai acontecer né Bia só que a gente garante o que muita muitos tiros muita aventura é claro que a aventura sim mas tiros não vai ser bom vai ser bom hoje porque a gente tá mais treinada ou será que não vai começar Beatriz vamos ver se tem um tubarão não olha você não vai me meter em roubada de novo com esse tubarão não hein vamos pode pular tô com medo já pega a primeira balenha pega a balenha ah ah porque já é porque cadê você a gente tá longe menina tá longe menina vem 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 não quero ver você ir para a boca do tubarão não hein Beatriz não vou não quem não viu assiste o vídeo que tá muito bom o vídeo anterior a esse do fortnight que eu ia me botar em roubada roubada mergulhou a gente tá bom tá certo tô colocando o tempo toda baleia para aí não cadê tu aqui tô ficando muito esperando menina tu vai me botar perto do tubarão mesmo é que eu vou ver se ele tá com fome hoje né Bia adeus tô preocupada que eu não tô vendo você não olha lá para o final da patagônia você tá e aí a a a a a a a a lá a e a a O que é isso? É incrível É porque a gente não está em floresta Peraí Deixa eu procurar Vocês sabem quando é que tem tubarão? Quando fica vermelho Perto de florestas Olha achei uma minha Eu também peguei uma Estamos dentro do símbolo Estamos bem Aperta bem de novo Ai tira Vou botar de novo Eu sempre Faço gosteiro Eu tenho um ponto Vem Vamos nos aventurar Bora Acho que vai vir Os galinhas E os lobos Essa menina gosta de uma galinha Gota logo a galinha na cabeça Eu não entendo esse negócio Você pode também proteger Tem aquilo ali A água se movimentando Tem aquilo ali Olha cheio de peixinho Também tem peixinho E dá para pescar ele Que legal Eu descobri isso Por isso Por isso que as vezes tem vara Para pegar Olha a tempestade está se aproximando Então a gente tem que se ligar Ah não A gente estava pensando Que era um lobo Gente desse tamanho A gente tem um lobo Oh bicho tadinho Já encontrei galinha Somos sobreviventes Somos sobreviventes Tem 50 pessoas Eu quero pegar essa galinha 50 pessoas na briga minha gente Na compensação Peguei a galinha Só você ver Só você ver O que que se faz com a galinha na cabeça gente? Só Beatriz Ó Vamos ver se tem gente aqui hein Você viu o barulho? Aia 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 Eita caramba Ah conseguimos Batei Aia 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 Que que aconteceu com a galinha Beatriz? Ela está preocupada com a galinha Eu estou preocupada de sobreviver Glória Aia Aia Essa menina com essa galinha na cabeça Eu nunca vi um negócio desse Eu estou atrás dela Aia Ela está querendo ir embora Ai meu pai Vamos matar Aqui foi Quem me tirou? Tô vendo Tô chegando aí Tô chegando aí hein Calma Deixa eu mirar Opa Mari Cadê você Ai meu tio Tira isso aqui Ai Sai Me ajuda menina Ta aqui Vai mata ele Eita Da hora que eu estou Ai Ai Bia Mãe Me ajuda logo Mãe Cadê? Mata Por que que eu não estou conseguindo? É porque acabou ajudando Ai meu Deus do céu Como é que eu mudo Jesus? Me ajuda Ai Ai Putz grilo Como é que eu mudo? Ela vai me matar Eu também mãe Enquanto isso eu vou pegar a minha Vai pegando arma Vai pegando tudo Que que é esse bicho aqui? Que? Um bicho bem pertinho de mim É lobo Meu Deus Meu Deus Meu Deus É lobo É lobo É lobo Você me quer ver? Eu quero ver Mas Eu quero ver Não Tô morrendo Meu Deus Tô morrendo Eu preciso ter a arma Beatriz Você também Eu caí Pronto Da outra vez eu caí É lobo O bicho vai me pegar a minha Mas eu tenho pouca vida Sim Eu tô sem arma meu amigo Eu acabei de chegar O bicho Meu Deus do céu O cabelo Não Eu tô morrendo Que atriz que eu tinha Pronto Agora eu pego ele Agora eu pego ele Mãe me ajuda Eita caramba Olha Ele é trajuíno Fica aí Fica aí Meu Deus do céu Botei o lobo atrás nós Vai Tem outro aqui Beatriz Ele morreu Beatriz Vai Bata Eu tô pouca vida Vai Me acabando Minha barriga Tá doendo tanto Eu tô apagando Ai meu Eu não sei Meu Deus do céu Cadê você Sai daqui Sai daqui Eu não tô conseguindo Minha Ele não sai perto de mim Morri Morri O cabelo já tava Eu tô sem bala Beatriz Eu tava tentando Eu não tava conseguindo Que minha barriga tá doendo Eu tô com Pronto Agora eu vou matar ele Bate Ele me matou Gente se vocês querem emoção Procure esse vídeo Porque o negócio é muito feio aqui É ruim pra caramba Ai Dó minha barriga demais De tanto rir Bia Nós vamos conseguir Bia Nós vamos conseguir Bia Nós vamos conseguir Ai A gente tá jogando No Xbox Bom demais Esse jogo Do Fortnite Né Bia É A gente pega madeira e água Isso é Depois a gente vai pra floresta Depois a gente vai se aventurar Eita Eita Quem é que tem aquilo ali Eu tô tão traumatizada já Tô fico olhando Tá tudo certo né Beatriz Tá tudo certo Sim Eu tô de medo Aqui Bora agora cobrar as armas Mas O que que é isso aqui O que é isso aqui O que é Vasculhar Um vasculhar A gente ganha coisa Bom Já achei a arma Já peguei Também precisa esse liquidozinho aqui A mão também Eu devia ter pegado Mas O que é isso aqui 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 É procurar pra vocês Vamos entrar E procurar mais Peguei Outras coisas Tem um carro ali Tem um carro ali Muito suspeito esse lugar hein Não abre as armas Abre Olha mais armas Você quer pegar? Essa daí eu queria mais Olha o liquidozinho é bom Que é baixo do seu exergia Bota aí, beba aí os líquidos. Já? É para o bebê também. Tem que beber quando você pega. Espera aí. Peguei uma bomba. Uma futebol. Vou fazer isso aqui em cima. Cadê tu? Estou aqui em cima, já estou descendo. Não tem mais nada aqui. Achei uma arma boa. Uma arma boa? Muito boa. Olha. Será que tem gente? Bora. Tem várias armas. Tem seis pessoas. Tem até quatro. Tem até quatro. Tem mesmo. Tá ok! Ah! Ah! Minha nossa! O negócio aqui é com adrenalina, senão não tem graça. Cadê? Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cuidado. Ai! Cuidado. Ai! 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 Vai matar ele! Eu estou tentando. Eu estou morrendo. Ai! Morre! Ai! Morre, Bia! Pô, cara, de novo, cara. Pô, cara. Não aguento, cara. Ah, morri de novo. Eu quero morri. Gente, faz parte. Faz parte da vida, né, Beatriz? Sim. Mas olha, se vocês gostaram desse vídeo, a gente vai sempre colocar mais e vai se aperfeiçoando. Sim. Sim. Já vão botando like. Sim. E se inscrevendo. Sim. E compartilhando com seus amigos. Eu quero um cara de perigosa, viu? Então, um beijo bem grande. Respeite seus pais. Amem seus irmãos. Irmãs. E um beijo de coração. Beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau.